Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de Forza Horizon 5 E hoje com JDM aqui, pra quem gosta da cultura JDM, já até sabe o que nós temos aqui Um Toyota Suárez E ele é uma lenda por quê? Porque ele é bonito? É claro que não pessoal Porque ele tem a mecânica do Supra nele, motor 1JZ e tração traseira Carro bem conhecido aí no mundo do Drift Vamos lá então, deixa eu mostrar pra vocês, ele está chegando esta semana Suárez 97 da Toyota com seu motor 2.5 Turbo 1JZ do Supra Pra você ganhar ele, somente 20 pontos, como eu sempre falo, aconselho fazer essa provinha aqui de 10 Que já vai ter feito metade dos pontos necessários E aí você faz um pulo, uma foto aqui ou qualquer outra coisa que você mais goste, beleza? Bora lá! É isso aí então pessoal Toyotinha, a lenda do Drift Mas claro que nós vamos testar Se ele é bom Em corridas E vamos testar no Drift, né? Temos que testar nos dois Aqui como vocês podem ver Ele tem um interior bem moderno, né? Pra época dele Esse aqui é a versão automática Aleijada Coitadinha Motor 1JZ Até que está fazendo bonito, né? Aqui, 180 km por hora Mas com esse câmbio podre aqui De quatro marchas Nossa, aleja, né? Coitado Mas claro que a gente vai dar um jeito nisso Antes vamos dar uma olhada Nele aqui Original, né? Então um carro aí, olha Bastante luxo, né? Cambiozão automático Interior aqui Marrom Vamos dar uma olhada aqui na traseira Ó Saída dupla E agora vamos abrir tudo, né? Então aqui É a cereja do bolo Motorzão do Supra Um JZ Turbão Tá? Esse aqui a gente já conhece bem Aqui lá de dentro, olha só Bancos Até com Regulagem elétrica E alavanca, né? Porra Pra um carro 97 Muito legal Painel também digital Como a gente pôde ver Carro aí Bem interessante Com certeza Nesse veículo aqui Eles escolheram o motor do Supra Porque era um motor potente Um motor aí que Iria levar esse carro Que tem um certo luxo Muito bem pra frente Mas depois a galera Quando esse carro ficou barato Começou a pegar essa belezinha Pra andar de lado Pra arregaçar no drift Afinal a base dele já tá montada Tração traseira Motor do Supra E ele é muito mais barato Que o Supra, né? O Supra hoje em dia tá muito caro, galera Vamos lá então Vamos Pra nossa Oficina Vamos dar uma olhada Aqui O que nós temos Primeiramente Vamos começar aqui Com o motor Ele vem já com o JZ A gente pode colocar o V8 A gente pode colocar o motor Do Skyline Olha só RB26 A gente pode colocar o 2JZ Beleza? E aqui gente, ó Pode colocar o motor Da Mazda Que louco, né? Beleza Vamos ver aqui O que nós temos também De visual Então a gente, ó Consegue colocar aqui Um para-choquezinho legal E um para-choquezinho do Forza Tá certo? Aqui O aerofólio do Forza Ou sem nada Ok Aqui dá pra colocar Um escap... Um para-choque, né? Que o escapamento Fica um pouquinho mais legal Eu já vou colocar esse aqui Vou colocar também esse aqui Tá certo, galera? Antes de qualquer coisa E as saias também Uma saia um pouquinho mais legal Tá certo Então vamos fazer o seguinte, pessoal Vão ser duas tunagens Pra gente ver Onde que esse carro Se dá bem Apesar que eu acho Que deve ser no Drift Nós iremos fazer ele de... De pista, né? De corrida E depois a gente vai fazer no Drift Beleza? Primeira configuração Pra corridas Pneu de rali Tração nas quatro Beleza, pessoal? Aerofólio feio do Forza Motor original Alívio de peso Ficou dessa maneira De uma tonelada e quinhentas e tanto Pra uma e trezentas Um bom aumento de potência Um bom aumento de aceleração lateral Classe A800 Vamos pintar ele E vamos testar Então aqui as cores originais Tem o azul O laranja Ok Até que gostei do laranja E esse azul Azul bem bonito Na verdade Eu acho que eu vou colocar Esse azul Eu vou vir aqui na roda Vou pintar a roda de prata Tá bom, pessoal? Acho que vai ficar melhor aqui Cor clara Com roda clara Tá bom? Vamos achar aquele alumínio Aqui, ó Vamos ver É... Aqui, ó Alumínio Esse aqui Escovado alumínio Esse aqui é acetinado alumínio Eu vou na acetinada alumínio Beleza? Vamos salvar e vamos lá pra fora Olha aí, galera Como ficou Tá de noite, né? Mas achei que a combinação ficou boa Nosso 1JZ Claro que agora Com o câmbio mais digno Velocidade sobe muito melhor Olha só Dá até pra aumentar um pouquinho o câmbio, hein? Mas tá gostosinho Tá gostosinho Claro que a gente vai testar agora Ver se ele se sai bem no asfalto Vamos lá Vou mostrar pra vocês Como que eu deixei a tunagem Aqui pras corridas Tá certo? Vocês dão pause pra copiar Lembrando que ele tá 4x4, né? Só que 65% no eixo traseiro Claro que eu já dei uma volta com o carro E vocês vão ver que, surpreendentemente Ele é legal pro asfalto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês na curva Lembrando que os bots estão no nível profissional Tá bom? Olha como ele vem A frente, ó Bem legal, pessoal Eu achei que ele ia ter um outro comportamento dinâmico Mas, ó Vem bem Claro que você pode Deixar ele tração traseira Com mais potência Só que você não vai ter Tanto grip na saída de curva, tá? Cara, achei bem interessante, viu? Lembrando que esse carro é conhecido pelo drift, né? Então por isso que eu também nem Nem tentei deixar ele tração traseira Pras corridas de estrada Com medo dele Ser um carro bem ensaboado, né? Pra controlar Já o 4x4 É uma belezinha Motor do Supra 1JZ Dá conta do recado aqui Eu que preciso pegar um pouquinho mais A manhã do carro Mas olha Achei que seria diferente Lembrando, pessoal Veículos Da semana Não são possíveis Comprar Depois que a semana acaba Tá? Então Se você tiver interesse Nesse belíssimo Toyota Corra Vamos tentar Dar o X Aqui E não é que deu Vamos atrás desse skyline Aqui na frente Mas olha Interessante Me deixou até Otimista Pra Pra configuração do drift Vamos ver Dá até Pra jogar um pouquinho mais Da tração Na parte de trás Pra quem quiser Dar uma arriscadinha Tá? Mas mesmo assim Tá bem fácil De dirigir Ó o vácuo Puxar por dentro Deu uma espalhadinha Deu uma espalhadinha Mas aqui a gente Vem por dentro de novo Aqui a gente faz reto Não Legal, cara Bem legal Ó Na mão Na mão Claro Tá com suspensão De corrida Barra de corrida Tudo isso Vocês viram Se quiserem Vocês copiam Ali a configuração Carrinho legal Pra classe A Você pode levar Pra campanha Vai conseguir ganhar Dos bots Facilmente Como falei pra vocês Aqui tá no Modo profissional E mesmo assim Tá bem tranquilo No online Não sei Mas É Você não vai Ficar no fundo Do grid Isso eu te garanto Aí vai depender Como é que tá a sala Se a galera Tiver dando Uma peladinha Ali Com 3000 GT Bone Shaker Aí não tem como não Mas Olha Bem legal Ah Aqui eu fui testar Ver se dá pra fazer Sem frear E não freamos Bem legal Pessoal Bora agora E ficou bonito Bora agora Deixar ele no drift De volta a oficina Então vamos lá Primeira coisa que a gente Vai fazer É voltar ele agora Pro tração traseira Nós vamos vir aqui No pneu E vamos colocar O de drift Beleza É Aqui também a gente Tá com a largura Do pneu traseiro No máximo né Agora a gente não Precisa mais de tanto Gripe Tá certo Vamos colocar aqui A suspensão A de drift Mesmo Beleza Vou tirar O Aerofólio traseiro Porque agora a gente Não Deixo esse Ou deixo sem Acho que eu vou deixar sem Agora a gente não precisa Mais de gripe Na traseira E vou enfiar o resto De potência Vamos lá então Ver como é que ficou Aqui pessoal Faltou um pelinho Pra arredondar É só colocar uma roda Mais leve Aqui eu gostei Dessa roda palitada Achei que ficou bacana Potência De 530 Pra 1146 HP O peso diminuiu Enfim Eu acredito que Vai ficar muito doido Pro drift Vamos testar Tá aqui galera Trajado Pro drift TRD Pra quem não sabe É aquela divisão De corrida Esportiva Da Toyota Então por isso Que eu acabei colocando Motor 1JZ De mil e tantos Cavalos Fumaça faz Vamos jogar Uma quarta Aqui Eita porra Vamos tentar O 360 Tá porra O bagulho É forte Olha isso Doido demais Vamos aí Pra uma área De drift Testar Vamos lá galera Eu gosto bastante Dessa área De drift Porque ela tem Bastante Troca De Direção Então vamos lá Lembrando que Ele ainda é um carro Pesado Vamos ver se Ele é controlado Vamos ver o quanto A gente consegue De ângulo Aqui Opa Daí é uma escapada Pesadinho Pesadinho Nada que comprometer Os pontos Mas é É bem Controlável Galera Mas como vocês podem ver Eu tô fazendo Drift De terceira Tá Não vou me arriscar Jogar a quarta Porque eu acho que Se ele pegar Velocidade Novo record Inclusive Acabamos de bater O nosso record Pessoal Mas eu acho Que se jogar A quarta Ele vai rápido Demais A gente vai Perder ele Vamos testar Em outra Outra área Claro pessoal Antes que eu me esqueça Como que eu deixei O carro Para o drift Assim Aí vocês dão Uma pausada Beleza Passar aqui em tudo Vamos lá Vamos fazer essa área Aqui Vamos ver como a gente Se sai Olha como ele escorrega Para caramba Então Assim Eu não acho Que a gente Consiga Ângulo bom Em alta velocidade Tá Por isso que eu acho Que tem que ficar Aqui ó Segunda e terceira Isso do jeito Que a gente deixou O câmbio Não impede Por exemplo Você deixar A marcha mais curta E ficar Terceira e quarta Mas eu acho Que o O que eu estou falando É que o drift Dele Vai ser aquele Drift Aqui de no máximo 150 km por hora Mais que isso O carro vai ficar Incontrolável Tá Opa Aqui eu me perdi Vamos lá Consertar de novo Aqui ó Mas ó Se você vem no meio Pé Bem legal Viu pessoal Inclusive Mais um recorde Quebrado aqui Novo RP Beleza galera Então esse aqui É o Toyota Soare Um carro Que eu achei Muito bom Para o drift Mas ele não decepcionou Nas corridas Como vocês viram Um carro legal Para as corridas Mas para o drift Eu acho que é o local dele Beleza pessoal Não esqueça do like E até o próximo vídeo